Música Zarralala, 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 zarralala Vem no pau, vem rebolando na pica Timu gostoso com a menina, quanta gente Pode dançar com as qualhela, pode dançar com as amiga Zarralala, vêm no pau, vem rebolando na pica Zarralala, vêm no pau, vem rebolando na pica Trecioso no novinha, que fica de quatro, sentando por cima Zarralala, vêm no pau, vem rebolando na pica Devagar ela senta gostoso, vem novinha que cante demais Desce, capica, entra, sobe, capica, sai Devagar ela senta gostoso, vem novinha que cante demais Desce, capica, entra, sobe, capica, sai Limicando com a mão no joelho e novinha safada você tá demais Limicando com a mão no joelho e novinha safada você tá demais Desce, capica, entra, sobe, capica, sai Desce, capica, entra, sobe, capica, sai Saranata, 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 saranata vinha no pau Bem abulando na pica Desce, capica, metade das pessoas hiệnado que canta a gente Pode dançar com as qualemas, pode dançar com as amigas Sára lovinha no pau, vem rebolando na pica Sára lovinha no pau, vem rebolando na pica Desce o azul no lovinha, que fica de quatro centona por cima Sára lovinha no pau, vem rebolando na pica Devagar ela senta gostoso, vem novinha que cante demais Desce capica, entra, oi sobe capica, oi sobe capica, oi sobe capica, sai Oi desce capica, entra, oi sobe capica, sai Devagar ela senta gostoso, vem novinha que cante demais Desce capica, entra, oi sobe capica, sai Oi desce capica, entra, oi sobe capica, sai Imicando com a mão no joelho e novinha safada, você tá demais Imicando com a mão no joelho e novinha safada, você tá demais Desce capica, entra, oi sobe capica, sai Oi desce capica, entra, oi sobe capica, sai Quer os melhores lançamentos? Acesse já!